Hello! Boa tarde, meninas! Vamos chegando para a nossa live agora em Goiânia. São exatamente 16 horas e nós vamos ter um mão na massa de festa junina. Então, se você conhece alguém que ama produção de mesa, porque hoje nós vamos fazer aqui um serviço americano, um arranjo de serviço americano rápido de festa junina, se você conhece alguém que ama receber uma profissional da mesa que está aí se debatendo para aprender a decorar a festa junina, sem gastar muito, já chama para a nossa live hoje. Chama, porque vai ser maravilhosa. E para você que não me conhece ainda, que caiu aqui hoje de paraquedas, deixa eu entender aqui, todo mundo já esteve numa live minha, fala, eu estou aqui a primeira vez. Vamos ver se tem alguém aqui que está pela primeira vez na minha live, para você que não me conhece. Eu sou a Délia Laura, eu ensino você, mulher, a transformar sua paixão pela mesa posta em negócio lucrativo. As minhas Gs chegaram. Olha só, a Grace é uma G8. Beijo no coração, meu girassol, seja bem-vinda. E para você que está aqui pela primeira vez, vamos dar, ó, Angélica disse que é a primeira vez que está aqui a Eva, a primeira vez que está, então vamos falar um negócio para as meninas? Olha só, Eva, Angélica é o seguinte, entra, puxa o banquinho, senta e... Vamos lá, meninas, vamos responder aí. Entra, puxa o banquinho, senta e... Vamos lá, vamos ver quem vai responder primeiro. Entra, puxa o banquinho, senta e... Vamos ver quem responde primeiro. Ainda não, né? E não sai mais. Creuza respondeu, meu girassol maravilhoso e não sai mais, sai mais. Porque aqui você está em casa, que nós falamos de mesa. Essa live é para você, mulher, que quer aprender a receber no dia de hoje com leveza o seu cliente. Hoje no comércio da mesa, as pessoas estão buscando receber com tranquilidade, com descomplicações, de forma leve e o serviço americano ajuda muito nesse ato de receber. É para você, profissional da mesa, que quer conhecer um pouquinho mais de como chamar atenção com o serviço americano. É para você, profissional da mesa, que quer apresentar as suas fotos num cenário diferenciado de festa junina e mostrar que você é criativa através do seu cenário, sem ter que fabricar uma roupa de mesa voltada para a festa junina. Você vai mostrar através do cenário que eu vou trazer aqui hoje para você, que a sua roupa de mesa, ela pode estar num momento de dia a dia, como pode estar num momento de festa junina. Porque o que vai comandar aí é o cenário que você vai montar. Essa live é para você, table decor, decoradora de pequenos e grandes eventos, que quer crescer profissionalmente com criatividade, sabendo comprar o produto certo para usar na composição da sua mesa junina. É para você, profissional de table decor, que quer aprender a decorar mesas diferentes, usando objetos criativos e que transforma a mesa do cliente com pouco. Essa live não é para você que acha que roupa de mesa tem que ser sempre apresentada da mesma forma, que acha que o comércio não muda. Essa live não é para você que acha que o comércio de mesa posta tem que ser sempre da mesma forma de apresentação. aquela que põe o talheiro, o jogo americano, a taça e não inova, não apresenta o produto de forma diferenciada. Bem, então vamos lá. Hoje eu vou montar um arranjo de serviço americano para vocês, para a festa junina. E o que é o serviço americano? Eu coloquei hoje nos stories algumas sequências para vocês verem um arranjo, uma composição que eu fiz de serviço americano para café da manhã ou chá. E nós falamos um pouquinho na sequência dos meus stories. E o que é o serviço americano? É aquele serviço leve, descomplicado, descontraído, que o seu cliente vai receber na casa dele um número maior de pessoas, ou então um convidado que não quer tanta formalidade. E o serviço americano tem conquistado o comércio da mesa posta. A profissional da mesa precisa captar esse serviço e trazer para perto. Porque olha só, numa festa de Natal, por exemplo, onde você recebe o maior número de pessoas, 15, 20, 30 pessoas, como é que eu monto um lugar, a mesa posta para todo mundo, de maneira elegante, descomplicada, sendo que minha casa só comporta 8 pessoas, 10 pessoas, e eu vou receber 30, como é que eu faço? Faz o uso do serviço americano, que é aquele em que você sinaliza com um arranjo, o aparador aonde os utensílios vão estar, e faz com que o serviço aconteça nesse aparador. Eu digo para as minhas alunas o seguinte, cadê as minhas alunas? Vamos ver se vocês estão fazendo o estudo direitinho. Olha só, Grace está perguntando aqui, a partir de quantas pessoas eu posso fazer o serviço americano? Grace, o ato de receber para o número de pessoas com relação ao serviço americano não importa. Eu já fiz serviço americano para mim e para o meu marido. Eu montei para nós dois uma mesinha, onde eu coloquei os utensílios dispostos de maneira a usar um serviço americano. Então, quer dizer que não importa a quantidade de pessoas, importa a leveza que você quer transmitir com o momento à mesa. Tá bom? Então, olha só, vamos ver se vocês estão fazendo a tarefinha de casa certinha, as minhas alunas. Como que um arranjo de serviço americano tem que ser? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão fazendo direitinho a tarefa de casa. Como tem que ser a postura de um arranjo de serviço americano? Deixa eu ver se alguma das minhas alunas vai responder aqui. Enquanto dá o delay, eu tenho algumas perguntas lá da caixinha de perguntas, depois eu respondo lá nos stories, tá? Vamos lá. Vamos ver se a... Ah lá, a Creuza fez a tarefa de casa! Palmas pra Creuza, palmas pra Clarice. Tem que ser grandioso, tem que chamar a atenção, tem que falar por ele. Por quê? Porque, olha só, quando você tem um serviço americano, é sinal de que você não vai ter uma mesa posta. Nem sempre, né? Às vezes você tem a mesa posta, mas você tem somente o alimento no serviço americano. O seu convidado tem que ver a presença do apoio ali, do alimento ou dos utensílios. Então, quando ele chega, o serviço americano tem que sinalizar, Ei, eu tô aqui! Presta atenção em mim, que aqui você vai encontrar tudo que você precisa pra esse momento à mesa. Aqui você vai encontrar taças, aqui você vai encontrar palheres, Você vai encontrar o adanapo, vai encontrar as entradinhas, o prato principal, o primeiro, o segundo, o terceiro serviço, vai estar tudo aqui nesse aparador. Então, o arranjo tem que gritar, chamar a atenção, dizendo que ali existe um ponto de apoio. Olha, as minhas alunas estão fazendo o serviço de casa. Parabéns, meninas! E para montar esse serviço americano junino, quem me acompanha nos stories, vai lembrar disso aqui. Tadã! Quem lembra dessa caixa cor-de-rosa, que eu estava voltando da academia, e eis que eu passei um olhar e vi essa caixa cor-de-rosa, soltinha lá no chão, do ladinho da lixeira. Meu Deus, tadinha da caixa. A caixinha ia embora. Olha aqui. E o que eu fiz com a caixa? Eu peguei a caixa e coloquei no meu carro. Quem lembra? Quando eu postei nos stories essa caixa. Gente, alguém na vida já viu uma caixa de supermercado rosa? Sério, sócia. Você já tinha visto, sócia? Uma caixa de supermercado rosa? Eu já vi amarela, eu já vi azul, eu já vi branca, já vi marrom, mas cor-de-rosa. Alguém nessa sã consciência já viu uma caixa dessas de plástico, que eu estou mostrando aqui para vocês, na cor-de-rosa. Quando eu vi, eu falei, gente, que maravilhosa. Eu não acreditei quando eu vi essa caixa cor-de-rosa. E essa caixa cor-de-rosa, ela pode ser base para inúmeros arranjos em diferentes datas. Hoje eu trouxe essa caixa cor-de-rosa para fazer o nosso arranjo de aparador de festa junina. Mas essa caixa cor-de-rosa pode estar num almoço feminino, por exemplo, com gipsofila e verdura saindo de dentro dela. No dia das mulheres, no dia das mães, no aniversário de mulher, de repente, em um almoço. Então, quer dizer que uma caixa rosa é um leque de possibilidades criativas sem fim, se você souber trabalhar. Se você souber trazer todo o potencial criativo que essa caixa cor-de-rosa tem. E a Adélia, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar um dos lados da caixa. Então, eu tirei esse lado aqui da caixa e deixei ela assim. Inclusive, o lado da caixa, depois você pode usar para fazer um suporte de quadro, um suporte de cardápio. Então, você tem várias possibilidades que, na festa junina, você pode estar usando essa caixa aqui para a produção junina. Então, você pode pegar essa lateral aqui da caixa e colocar o cardápio junina, amarrar umas flores de papel crepom ou colar umas folhas de chita e colocar próximo à mesa mesmo aqui de alimento com o cardápio. Maçã do amor. Aí, você pode usar uma arte. Vamos supor a arte dos cordéis, que eu sou apaixonada. Todas as minhas alunas têm todas as tags de cordéis de festa junina, tá? Foi um arranjo que pintou. Foi um arranjo que pintou, tá você, Adélia? Foi um arranjo que pintou. Ah, não. Essa caixa não foi pintada, não. Essa caixa eu encontrei, ela roda. Então, meninas, olha aqui. E aí, você pode estar usando e usar um cordel no cardápio, enfim. Vamos lá, vamos começar a nossa produção aqui. E eu vou usar o meu, a minha caixa com essa abertura voltada para vocês, tá? Então, aqui em cima da caixa, eu vou trabalhar, ó, as folhas leque. No mesmo dia que eu achei a caixa, eu achei as folhas leques, tá? E essas folhas leques, eu peguei no mesmo dia que eu peguei a caixa. E olha que contraste bonito, Adélia. Adélia, eu quero, e vou colocar as folhas, olha, nos buraquinhos da caixa. Isso aqui tudo para dar altura para o nosso arranjo. Adélia, eu quero aprender a pintar as folhas leque. Olha que lindo que fica. Eu até postei nos stories a escolha da tinta. Onde você aprende a pintar a folha leque dentro do curso. As minhas alunas, viu meninas? Você vai encontrar, vocês vão receber daqui mais ou menos um mês, as nossas aulas sobre profissões mesa posta, dentro da plataforma do curso. E aí, lá dentro do curso, eu vou estar ensinando vocês a tinta para usar, a cor que eu usei, quais foram as tonalidades que eu usei para poder estar pintando essas folhas. E quanto tempo essas folhas que você pintou, Adélia, dura? O resto da vida. O resto da vida. Dura até sem enjoar, Adélia. Vitalícia. O dia que você não quiser mais a folha pintada, você joga fora, tá? Porque realmente elas duram muito tempo. Então, eu vou aproveitar a gradinha aqui, ó, para dar amplitude para o nosso arranjo. Viu meninas? Então, eu vou usar todas as folhas que eu pintei lá para fabricar aqui o nosso arranjo. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou a esparafatosa, eu vou perdendo meu microfone. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Então, a primeira parte do nosso arranjo... Ah, eu queria vocês todas aqui junto comigo para vocês verem. Olha que riqueza. Olha isso aqui. Ó, então aqui eu dei amplitude de altura para o arranjo. Tá? Então, eu tenho uma ponta aqui no arranjo, tá? E eu tenho aqui a lateral puxada para a esquerda do meu arranjo juninho. E aqui, para prensar as folhas, eu já vou pegar uma piperômia. Só, você me dá aqui uma piperômia. Super fácil, super rápido de fazer. Você só vem aqui, ó, e coloca o vaso da piperômia encaixadinho na caixa. Ó. Simples assim. Primeira parte, primeira etapa do arranjo pronta. Meninas, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de continuar aqui, a fabricar o nosso arranjo de festa junina, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, presta atenção. A nossa oficina de cesta, caixa e bandeja, está chegando. Será sábado. Às 14 horas, começa no sábado. Adélia, no sábado, sábado também é dia de estudar, também é dia de empreender. Eu quero te ensinar nessa oficina, meios concretos de você já sair lucrando com a produção de mesa. Com produtos que você vai sair dali já pensando, fabricar para o dia dos pais, por exemplo. Estava atendendo a minha aluna agora, a Jussi, em mentoria. Ela falou assim, Adélia, na aula de sábado, eu vou conseguir montar um produto para o dia dos pais? Vai. Nós vamos ter uma caixa, nós vamos ter caixas para homens, nós vamos ter caixas para as mulheres, nós vamos ter caixa com fruta, nós vamos, eu não vou contar mais não. Nós vamos ter cesta. Então, quer dizer que é importante vocês adquirirem agora. Quanto é o investimento? R$29,00 em 12 vezes. 12 vezes de R$29,00. Então, quer dizer que você fica aí lamentando, Adélia, eu não consigo vender, eu não consigo fabricar nada. Tudo que eu faço não sai porque está faltando criatividade. Me responde uma coisa, certo? Eu quero saber de você algo que você me diz aqui agora. O que é que você fabrica que você vai ter mais de 150% de lucro? Me diz aí. O que é que você fabrica que você vai ter mais de 150% de lucro? Me diz nos comentários. E eu vou te ensinar nesse sábado a ter mais de 150% de lucro num único produto. Investindo R$29,00 por mês. Investindo R$29,00 por mês. Durante 12 meses. Durante 12 meses você vai investir R$29,00 por mês. Se você quiser pagar à vista, é R$297,00 à vista. Adélia, como é que eu faço para adquirir o curso? O link está lá na minha bio. É aquela linhazinha azul que está lá na minha bio. Você vai clicar no link da bio e vai fazer a sua inscrição. De lá você já é direcionada para a página de compras, certo? Se você tiver dúvida da maneira de como adquirir o curso, escreve aí agora nos comentários. Eu quero. Eu quero, eu quero fazer parte. Gente, vocês estão tendo a oportunidade por R$29,90 por mês. Por 12 parcelas de R$29,00 de adquirir um curso que vocês já vão sair lucrando com ele se você colocar para a ação. Coloca o que eu quero nos comentários. A Deirelli vai entrar em contato com vocês e vamos continuar aqui a nossa produção. Aqui embaixo eu vou trabalhar esse outro vaso aqui, olha, que é a folha do peixinho, do lambari. Essa folhagem aqui é o lambari. Por que que eu sempre trabalho com vasos? Eu vou colocar o lambarizinho, olha, mais aqui à frente, porque ali no fundo eu vou trabalhar mais folhas leque. Por que que eu gosto de trabalhar com vaso? Eu sempre digo para as minhas alunas, coloque eu quero nos comentários, para que a Deirelli entre em contato com vocês para dizer sobre a nossa oficina de cesta, caixa e bandeja. Tá bom, meninas? Para vocês já saírem lucrando, já saírem ganhando dinheiro no dia dos pais. Ou então para agora, nas férias, a gente pode fazer uma caixa infantil, uma box para crianças. Enfim, você só precisa da ideia do produto. Vamos lá que eu vou ensinar vocês, vou desmistificar a mesa. A mesa pode ser itinerante, tá bom, meninas? Então aqui, olha, junto aqui ao lambari, eu vou colocar uma folha leque aqui no buraquinho da nossa caixa. Ó. Só se me dá um pedacinho de arame, faz um favor. Isso, a Deirelli está aparecendo aqui na nossa live. Pensa uma pessoa cabulosa que não gosta de aparecer e está aparecendo, não precisa. Só vou firmar ela aqui. Ó, e aí a gente vai compondo o arranjo para a mesa de serviço, serviço americano. Como eu disse para vocês, serviço americano de festa junina. O serviço americano tem que chamar a atenção. Então você vai trabalhando de maneira a chamar a atenção com o arranjo para que ele sinalize para o seu convidado a presença. E aí aqui eu tenho algumas técnicas, tá? Para a fabricação do arranjo. Olha aqui. Observe. Aqui eu já vou dar uma dica bônus para vocês na nossa live. Observe aqui que eu tenho uma ponta superior do arranjo, que está aqui, uma ponta superior. E na mesma altura eu trabalhei a ponta do lado esquerdo. Então quer dizer que eu fiz uma ponta aqui e busquei trazer no mesmo raio, olha, a mesma altura de ponta lá. E para dar movimento no meu arranjo, eu trouxe a mesma volta de ponta para o lado contrário, aqui para baixo. Tá vendo? Então eu trabalhei uma ponta, no mesmo raio de altura eu desci a ponta do lado esquerdo. E cruzando eu fiz uma outra ponta com a mesma altura para o lado direito. Olha isso. Entendeu? Então quer dizer que eu desenhei... Dica de profissional, meninas. Então eu desenhei o meu arranjo. A gente fala, eu bordei o meu arranjo com o elemento principal aí, que é a latânia. O que eu sempre falo para as minhas alunas, e eu vou falar aqui hoje para você nessa live. Faça uso de habilidades da versatilidade. Um dos módulos que vocês vão receber, minhas alunas, aí é a habilidade da versatilidade. O que é isso? É saber fazer compras assertivas. Então nós temos a habilidade da compra assertiva, para que todos esses itens sejam versáteis e trabalhem para vocês em produtos passivos. E o que quer dizer isso? Por exemplo, as folhas de palmeira leque, eu pintei e vão trabalhar para mim. Eu gastei com o spray, mas o spray que eu gastei com elas vai ser pago pelo tanto que eu já trabalhei com essas folhas. Os vasos de piperônia, os vasos de lambarim, trabalharam para mim. Não só aqui hoje, mas também, por exemplo, nas aulas que nós gravamos para colocar dentro do curso para as alunas. Então quer dizer, e com certeza eu vou usar novamente todos esses vasos em outras produções. E ainda vai ficar decorando a casa. Vai ficar aqui durante um bom tempo e ainda vai decorar a casa. Então toda profissional da mesa precisa aprender esse tipo de estratégia para fazer o dinheiro render, para fazer o dinheiro do seu cliente multiplicar, para fazer os seus cenários multiplicarem, os seus posts multiplicarem. Então esse arranjo de festa junina que nós estamos fazendo aqui agora, é só um pontapé inicial para que você aprenda a ter saídas para gastar pouco, multiplicar cenários, multiplicar posts, multiplicar conteúdo, que é uma das coisas que nós sofremos muito para conseguir fazer. É conteúdo. Se tem uma coisa que a gente sofre para fazer, é conteúdo. Então quer dizer que você precisa ter saídas para conseguir fazer o maior número possível de conteúdo dentro da mesa posta, fazer cenários que transmitam a ideia, por exemplo, aqui junina, que é o que a gente quer transmitir para a sua roupa de mesa, ter a versatilidade, a criatividade, fazer compras assertivas, enfim. Quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Coloca aí. Eu quero. Você consegue fazer tudo isso no seu comércio de mesa? Responde para mim. Você consegue ser versátil no seu comércio de mesa? Você consegue fazer compras assertivas no seu comércio de mesa? Você consegue trazer criatividade para o seu comércio de mesa? Me responde. Você consegue? Ou você está lutando? Ou você está lamentando que não consegue fazer tudo isso? Então olha só, se você não tem a resposta certa para essas perguntas, eu estou te esperando no sábado, mulher. Para desenvolver o seu senso criativo, para desenvolver a sua versatilidade, para desenvolver em você as compras assertivas, no sábado você vai ter uma pincelada de tudo isso que eu estou falando aqui, por um preço de R$29,00 em 12 vezes. Se você quer fazer parte disso, coloca aí no comentário. Eu quero. Porque a Deirelli vai te chamar. E aqui, olha, eu vou fazer um contraste. Você disse que você é linda demais. Meu Deus! Você é linda demais. Das folhas. Olha isso! Uau! Marli disse, depois que me tornei sua aluna, é o meu tema. Versatilidade e criatividade. E tem que ser, Marli. Porque a gente está constantemente na internet, tendo que postar, fazer conteúdos. Olha aqui, meninas. Eu estou crescendo o arranjo. Estou aumentando. Estou dando amplitude aqui para o arranjo. Vocês estão vendo? Ó, para o arranjo. Estou encaixando aqui. E aqui, ó. Aqui você coloca as taças. Aqui você coloca os talheres. Aqui mais pra frente os pratos. E você monta um serviço americano junino. E aqui, olha, para dar contraste de cor. Vou trabalhar a piperômia também. Ó, o vaso de piperômia. Tá? Também aqui nesse cantinho esquentou ali. Para dar um contraste de cor. Uau! Uau! Olha que fácil. Olha que arranjo super fácil. Vou colocar aqui mais algumas folhas de latânia. Adélia! Que facilidade de arranjo. Somente encaixando. E você faz uma cama de folha leque, de latânia, de palmeira pintadinha. Para ir colocando os seus utensílios. Ó, olha aqui. E aqui, vou colocar um dinheirinho em penca. Que eu não sou boba nem nada. Olha que lindo. Dinheirinho em penca. Tá vendo? Ó, que riqueza. Coloca aqui só para fazer o acabamento. Uau! Gente, olha as tonalidades de lilás. A caixa rosa de supermercado que nós pegamos, que eu achei na rua, que foi a base. E eu escuto, ai, Adélia, o que é que eu uso de base para o meu arranjo? Eu quero fazer um arranjo junino, amiga. Uma caixa de plástico de supermercado. Olha isso. Folhas leques. Folhas de palmeira que eu achei na rua. Quem acompanhou os stories, viu? Né? Agora, sabe por que que você achou a caixa lá? Isso. Fala lá. Vamos. Porque você tem a habilidade do olhar criativo. Porque a caixa estaria lá. E aí ninguém ia enxergar ela por não ter o olhar. Justamente. E é justamente esse olhar que eu quero transmitir para vocês. É o que a Deirelli está falando. A caixa, inclusive, no dia que eu coloquei aqui para vocês a pergunta, eu coloquei aqui. Eu coloquei assim. Achei uma caixa rosa. Usei uma caixa. Achei uma caixa rosa na lixeira. Não foi? O que que eu faço com ela? Deixo ela lá ou trago ela comigo? Contigo, teve pelo menos umas cinco pessoas que responderam. Deixo ela lá. Deixo ela lá. E o que que eu fiz? Eu trouxe a caixa comigo. Eu não deixei a caixa. A caixa está aqui. Porque quando você tem essas habilidades desenvolvidas no olhar da criatividade, você vê possibilidades. Tá? Você vê possibilidades. Quando você vê a folha leque lá, morta, né? Toda sequinha que vai para o lixo. Vão arrancar a folha leque, a folha de palmeira. Você transforma essa folha leque em algo diferenciado. E que vai ficar bonito assim durante um bom tempo. Aqui eu trouxe os vasos. O dinheirinho em penca. A piperômia. O lambarizinho. Que esse olhar aberto faz com que você cumpra plantas que vão trabalhar para você. Eu posso usar todas essas plantas aqui nessa produção junina, como eu fiz com vocês. Mas eu posso usar também uma produção clássica. Então, vai depender da linguagem que eu quero transmitir. E fora que como a... Olha só. A Ellen acabou de dizer aqui. A Adélia. Ter o olhar para a sustentabilidade. É uma das habilidades que a gente trabalha dentro do curso. Hoje, o sustentável é chique. Você trazer a sustentabilidade para o seu empreendedorismo faz com que você se desponte como uma profissional única. Você ter o olhar voltado para a sustentabilidade, para usar aquilo que vai para fora, que vai ser jogado fora, faz com que você... Ô Maria, meu amor, deixa... Vamos lá. Só não deixou lugar para os utensílios. Aqui eu estou te ensinando a fazer um arranjo, tá? Aí, se eu tivesse usando a minha mesa, que está aqui na lateral de 3 metros, eu estou... Eu usaria somente a pontinha. A sua função como profissional é medir o tamanho do local que você tem, para que você consiga colocar os utensílios e o alimento. A minha função aqui hoje é dar amplitude para o seu olhar, tá? Então, aqui hoje eu te ensinei a fazer um arranjo que você vai transferir para a sua... Para a sua atualidade... Para a sua realidade no receber. Então, se sua realidade no receber é diminuir o tamanho do arranjo e deixar o espaço para os utensílios, faça isso. A minha demonstração aqui hoje é do arranjo. Eu não vou demonstrar o utensílio para você. Se eu fosse demonstrar o utensílio, a minha obrigação aqui era reduzir o meu espaço e colocar os utensílios à mesa. E hoje eu quero te dar amplitude de visão. Então, quer dizer que você vai pegar isso aqui que eu estou te ensinando e transformar na sua realidade para que você faça caber os seus utensílios. Tá bom? Eu estou com uma mesa aqui atrás de mim de 3 metros de comprimento. Então, esse arranjo aqui eu faria na minha mesa de 3 metros de comprimento. Me sobraria 2 metros e meio, porque eu tenho aqui 1 metro e 20 de altura, mais ou menos. E tenho aqui mais 1 metro de comprimento. Então, ele no total subindo com descendo, eu tenho 2 metros e meio de arranjo, sendo que 1 metro ocupado da minha mesa. Então, quer dizer que eu teria na minha mesa aqui do fundo, um espaço de 2 metros e meio para os utensílios. Então, você como profissional vai ter esse entendimento para reduzir ou ampliar o arranjo de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Vamos dar uma passada. Pode como... Olha, Creuza, pode substituir? Substituir, sim! Você pode usar aqui, olha, você pode usar caixas de madeira que vem às frutas. Você pode pegar a caixa de madeira que vem às frutas e pôr na cor que você quiser. Você pode cobrir a caixa de madeira com chita, com forro xadrez. Você pode usar a criatividade. O que eu quero é que vocês tenham uma abertura de visão para entender que, em festas temáticas, como, por exemplo, uma festa de festa junina, vocês tenham justamente essa ideia de que a base pode ser qualquer coisa que você tenha aí próximo a você. E hoje foi um... Um print para a foto. Isso, um print para a foto. Meninas, eu quero que o arranjo apareça, porque aqui é vedete esse arranjo lindo. Olha isso! Presta atenção nos tons de lilás desse arranjo. O lilás da folha, o lilás do lambari que está aqui, o lilás do dinheirinho em penca e o lilás da minha roupa. Gente, pensa, olha isso! Foi sem querer e olha como é que ficou maravilhoso! Só você dá uma andadinha aqui, assim, você que é expert no andar com o celular para as meninas verem. Olha como ficou fácil de fazer, né? Eu não apliquei técnica de floral aqui com vocês, foi só de encaixe. Eu aproveitei os encaixes da caixa para a gente colocar as folhas. Veja como ficou tudo muito bem firminho. Olha que lindo que ficou esse caminho aqui. Olha que maravilhoso! Meninas, não esperem mais tempo. Eu estou esperando vocês no sábado para a nossa aula de sexta, caixa e bandeja. Não deixe a oportunidade de crescer profissionalmente com criatividade passar por vocês. Vai ser uma tarde maravilhosa de aprendizado. Você vai pagar R$29,00 em 12 vezes ou uma parcela de R$297,00 para aprender a fazer produtos para já sair vendendo com margem de lucro de mais de 150%. Então, se você quer fazer parte dessa oficina que acontece no sábado, coloque eu quero agora nos comentários. A Deirelli vai entrar em contato com você para você adquirir a oficina. Se você quiser também a oficina, outra forma de adquirir sem a Deirelli entrar em contato com você, é no link que está lá na minha bio de cesta, caixas e bandejas, para que você adquira o curso. Tá? A Celina colocou eu quero. Vamos lá. Então, deixa eu só responder aqui. Ah, tricô já comprei. Oi, te espero lá no sábado. Te espero no sábado. Vamos ver aqui. Adélia, se eu colocar uma cor tipo limão siciliano, combina demais, Jussi. Vai ficar lindo se você colocar aqui o amarelo do limão siciliano. Ó, aí você vai trabalhar por blocos, tá? Então, você não vai misturar limão siciliano nele todo, pintando ele de amarelo. É o que eu ensino para vocês lá dentro do curso. A Jussi é minha aluna. Então, olha o que eu ensino para vocês. Vocês trabalham por blocos. Eu tenho um bloco aqui lilás, tenho um bloco verde, um bloco lilás, um bloco verde, um bloco lilás. E aí, o que você vai fazer com o limão siciliano? Para não poluir aqui tudo. Você vem, por exemplo, com um bloco de limão siciliano aqui. Um bloco de limão siciliano aqui. Um outro bloco de limão siciliano, K. O que é o bloco? Conjuntinho de números ímpares. Três, cinco, tá bom? Um não, porque fica pobre. Três, cinco, sete. As meninas que estão dentro do curso, eu vou só ativar aqui só para a gente ver. Conseguiu pegar, né? Então, quer dizer? Ah, tá. Então, gente, ó, é o seguinte. Se você quiser, a oficina, tá? Manda por direct, eu quero. Manda aqui nos comentários, eu quero. Que a Deirelli vai entrar em contato com você. Só não perde mais tempo. Para de lamentar. O que eu vejo é uma quantidade muito grande de mulheres lamentando, que não conseguem fazer venda, que não conseguem atingir os objetivos, mas que não param para estudar. Que não param para seguir o caminho. Para aprimorar o conhecimento. E é fundamental. Então, é importante que você aprimore o seu conhecimento. É importante que você cresça profissionalmente estudando. E sábado, agora, você tem uma oportunidade por um preço muito bom. De R$29,00 em 12 vezes ou R$297,00 à vista. Estou te esperando na nossa oficina de sábado, tá bom? E nós não teremos mais live essa semana, porque eu estou canalizando as minhas energias para a oficina de sábado. Vai ser um momento maravilhoso. Não deixe essa oportunidade passar, tá bom? E vem para a oficina que eu estou te esperando. Beijo no coração.